Boa tarde, o meu nome é Pedro Félix, é um prazer estar aqui, a primeira vez que venho Eu sou o professor Luiz El, há dois anos, sou também docente do Pronto, que é um programa avançado em meio de programação e tecnologia, talvez a primeira pós-graduação, pegar o desenvolvimento de software, não acontece, não eu não sou, não sou, eu não sou, não desenvolvo software de nós, sou membro do WebAPI, do Visor e Board, eu acho que este vai ser comum em que, periodicamente, reunimos com a equipe de produtos do WebAPI, temos algumas considerações, também aprendemos muito. Bem, hoje vou falar sobre a WebAPI, primeiro vou começar pelo enquadramento de operativos, depois vou fazer uma breve apresentação ao modelo de programação e de seguida vou para aquilo que é, o que eu faço sempre quando estudo mudar uma tecnologia é perceber como é que eu vou fazer no presente. Enquanto eu não percebo como é que eu vou fazer no presente, fico nervoso, com mau humor, não percebo como é que ela responde, enquanto eu não tenho uma visão clara. Como é que as coisas operam determinante, eu estou satisfeitos e acho que esse é provavelmente o primeiro takeaway ou o takeaway mais importante desta sessão hoje é perceberem como é que é a arquitetura de processamento da WebAPI, o que é que acontece desde a mensagem, desde que o pedido HTTP chega, até que o pedido HTTP, até que o pedido HTTP, vamos ver também, vamos não só rodar do lado do servidor, mas vamos também falar do lado do cliente. Hoje vou falar um bocadinho de sensibilidade. Bem, primeiro, o que é que é uma WebAPI? Uma WebAPI é uma API, primeiro, ou seja, é uma application programming interface, é uma interface para se fazer aplicações sobre essa interface, o web é exposta no web usando o HTTP não nem como protocolo de transporte, mas sim como protocolo aplicacional, tirando partido toda a riqueza do HTTP, não só para servir-se a transportar mensagens de saúde, era a prata para os anos atrás, mas para ser a base da interface aplicacional do HTTP, talvez um aspecto que tenha tornado as WebAPIs muito popular para os inventores são acessíveis por vários tipos de clientes, produtores, especialmente, ou seja, foi esta necessidade de obter recursos acessíveis de forma simples, em plataformas bem com poucas capacidades, ou ou melhor com, por exemplo, sem capacidade para ter acesso ao pessoal, que tornou as WebAPIs muito popular. Falo a título de dezembro, acho que foi em fevereiro de 2002, foram alcançadas 5.000 APIs no Programa Low Web. O Programa Low Web é um capital de WebAPIs disponíveis, mas tem de existar um crescimento que aparente de ser exponencial e em fevereiro deste ano chegará às 5.000. WebAPIs expostas para eu, por exemplo, fazer contribuições. Os exemplos óbvios são as APIs do Google, as APIs do Facebook. Hoje em dia qualquer coisa tem uma API, o GitHub tem uma API, se eu precisar criar correntes de repositórios, como uma competência para os meus alunos, eu não vou criar correntes de repositórios normalmente. vou usar o meu web API, que eles, uma API que eles expõem e vou automatizar o processo de mistério. Bem, a ESP-DOTNET. A ESP-DOTNET aparece aqui, não. A menina, a ESP-DOTNET, foi assim que eu aprendi, conhecimento de desenhos, é aquela plataforma tecnológica onde eu tenho HTTP Mods, eu tenho HTTP Andlers, eu tenho HTTP Application, e depois aparecem coisas como o WebVC mudadas por cima, ou com uma webform mudadas por cima. Agora a ESP-DOTNET é um termo comercial, ou seja, é um termo único para agregar um conjunto de tecnologias que não têm dependência, ou não têm que ter dependência tecnológica com este pipeline antigo de 2002, de HTTP Mods, 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 de HTTP Mods. As nossas reuniões, foi utilização, vai-se ter ótimo lado. Não é bem visto, em algumas formas. Primeiramente, a exigência de ter associado a ESP. Bem, a web API que me sou associado ao WCF, quando foi identificada a necessidade de ter algo para realizar serviços, que agora não se chamam de serviços, chamam-se APIs. O objectivo é o mesmo. No WCF, não tinha um bom suporte disso, e se tiram seis previews, entretanto, em fevereiro de 2012, houve uma mudança, e a web API passou a estar sobrealçada, pelo menos. Nomeculatura, mas também. Ao passar para a ESP-DOTNET, o modelo, que era o modelo mais visível ao programador, estava muito inspirado no modelo WCF, contratos de serviços e operações, passou a estar em controladores. Contudo, por trás desta parte mais visível, existe todo um novo modelo de classes para a representação dos conceitos HTTP, que é novo do DOFNET 4.5, que a equipa portou para o 4.0, que é provavelmente uma das maiores mais-valias da web API. Finalmente temos um modelo decente no DOFNET para manipulação e representação dos conceitos do DOFNET. Um dos arquitetos deste modelo de classes é um dos autores do DOFNET. Temos alguma confiança que, finalmente, isto é qualquer coisa que não assume que tudo que seja 200 é para fazer exceção. o DOFNET. Os próximos milestones previstos são o REVISO CANDIDATE, ou seja, neste momento o EVAPI está em BETA, o REVISO CANDIDATE e RTM, geralmente, com o mesmo colombiamento temporal que o REVISO CANDIDATE. Um aspecto que gostava de deixar aqui presente, algo que é muito descurado, e eu próprio descurei muito isto há muitos anos, que são três aspectos arquiteturais fundamentais da web. Primeiro, a identificação. Tudo aquilo que é digno de referência é identificado por um único. Depois, a interação, que é maioritariamente feita através do protocolo de ANDP. Não é o único. Isto, tipicamente, que eu falo de uma web, que eu falo de um HTTP. Depois, representações informais. Ou seja, a web não é HTML. HTML é um caso português. A web é identificação através das leis, interação através do protocolo aplicacional, especificamente do HTTP, e múltiplas representações e múltiplos formatos. Tem que o HTML é um deles, mas tem que ser XML, JSON, imagens, FIS, ACM, áudio, etc. A web API está feita com base nestes princípios. A web API não trata o HTML de forma diferente do que qualquer outro formato, ao contrário do, por exemplo, do SPL. MVC, onde se uma ação de tornar uma string, ela acha que aquela string é HTML. Se eu equipe tornar uma string, por uma missão, aquilo é text, bug, play. A menos que eu peça para transformar a string a JSON. E a application JSON, não é XML e etc. Acho que eu que fiz um slide, porque foi muito bom. Ou seja, em súmula, resumindo, resumindo esta introdução. Depósito da web API é, finalmente, termos uma boa plataforma para lidar com HTTP, que abstrai os sítios onde deve abstrair, por exemplo, em detalhes sintáticos, no parsing das mensagens HTTP, mas não abstrai os sítios onde deve abstrair, que é, por exemplo, de achar que tudo que são respostas são 200, se não for 200, é porque houve um erro. Há muitas coisas que não são erros e que não são 200. Pode ser cadar é, pode ser... Isto não existe. Perceber que quando existe um erro de servidor, quando existe uma exceção de servidor, a maior parte das vezes a culpa não é de servidor, quer dizer que não é um status de servidor em português, quer dizer que não é um status que você pode arrumar. E até há uns erros 500, porque é mais que conhece a殺-se cara. Digam? Pronto, gente utilizando... há os web services aí, que em meio dos web services também soubes, é curioso que enviam erros 500 e, tipicamente, depois, como são mixados, acabam por não enviar a questão do protocolo SOAP, quando temos XML e várias coisas, mas acabam por enviar, por exemplo, por exemplo, retornar HTML, e se tem um R5, depois tem derivações desses, o que acontece hoje em dia é um R5, por isso é uma exceção, não sabemos o que vai fazer com aquilo. E às vezes um R5, o que quero dizer com isto, é que um R5, por vezes, é um erro funcional, ou seja, é um erro que eu, porque coloquei um parâmetro incorreto, ou porque utilizei um valor que não podia ser... Eu usei a palavra erro, e provavelmente não tinha um erro a fazer isso, se não deviam dizer status code. O status code da família 500 é um erro da culpa do servidor. Por exemplo, um parâmetro incorreto não é da culpa do servidor. Não, mas o que eu estou a dizer é que acontece... Claro, claro, sim, sim. O quê? Quando tu fazes o raise dos errors, quem está de lá de lá... E se resulta uma exceção, essa exceção é do servidor. Quem está de lá, porque estes fazem raise dos errors e fazem-se 500, ou seja, quer dizer que houve um erro no servidor, porque não consegui processar qualquer coisa, ou porque tenho um modelo de não respeitado a do SDL, ou qualquer coisa do tipo, lanço em rendimentos, mas depois acabo de ter dentro desse erro... É do correcto que são 400. Exatamente. Ou seja, também acontece não só do lado de quem vê, do lado de quem consome, mas do lado de quem faz o raise dos errors. Ou seja, voltando nestes quatro letras, o objetivo do WebAPI é ser um bom participante no HTTP, tal como ele é, e não tal como ele é abstraído em muitas situações. Vou começar a fazer uma demonstração, só para ficarem com a ideia do modelo de programação. A primeira forma de usar o WebAPI pode ser acrescentando pacotes no vento. A primeira forma de usar o WebAPI pode ser acrescentando pacotes no vento. Vou instalar... Eu instalo muitos pacotes, todos eles são interessantes, e o que pode usar o problema? Vou instalar... Já está... Tenho a aplicação de console, normalíssimo, também. Começo porque há uma configuração... Nessa configuração... Nessa configuração... Acrescentei o endereço base... Vou fazer algo que é muito semelhante ao que eu faria no MVC, que é definir rotas. Config... Rout... Merck... Rout... Vou-lhe dar uma rota... Agora vou-lhe dar um template. O template pode ser um qualquer, mas tipicamente é diferente do MVC. para o que é rodo outro a executivo... E agora? A new... A new... Servers... Igual... A rodo... A denúncia... Vamos... Mais pés... Mais pés... Bem... Já está... Já está quase... Só tenho que criar um servidor... Server... Igual... New... KTPP, Se ele fosse server... Talhar a configuração... e arreglar o círculo, certo? Ponto, poupa de círculo. Ponto, poupa. Alguns de vocês podem dar perguntas, mas não há outra maneira de fazer roupa? Não. Uma das características da Boeva-Arcaí é que ela é a Cine-Courna, no meu parque de círculos. Por exemplo, o que eu quero fazer é um open-síncrono, que se torna uma taça. Se eu faço um close ou um close assim, se torna uma taça. Neste caso, como eu não tenho mais nada a extensão para fazer, enquanto subiu ou não abro, eu faço uma taça. Bem, já tenho a base, vou fazer um controller. Em vez de estender o controller da MVC, estendo um controller especial, que há bocado a apelho do controller. Então, agora vou criar um método.http-response-message. Vou-lhe chamar GET. E ao chamar GET, vou estar a associar este método ao método do HTTP, ao método do HTTP que é GET. Ou seja, eles continuam a chamar a estes métodos que estão dentro dos controllers a ações, só que as ações, o nome das ações não vem do URI. O nome das ações vem do método HTTP que foi usado. Ou seja, eu não vou ver URIs por coisas do género, CREATE, ou DELETE, só a indicar o nome do método do URI. Não, o nome do método que é chamado, corresponde, ou é, determinar com base no nome do método HTTP... Não, não, porque eu tenho muitos métodos HTTP. Ou seja, eu posso ter... Um GET. Também não. Também não. Porque em função da maneira... Em função das variáveis que o route resolveu, eu posso ter o GET a imparar a ações diferentes. Vou dar um exemplo. Posso ter este GET e agora aqui outro GET. Que já recebe o ID. Sim. E neste caso, são ambos métodos, ações que vão responder ao método da HTTP GET, mas como um, no caso, eu já tenho o ID disponível na próxima semana. Bem, e agora eu vou fazer, por exemplo, o new HTTP, ou o return, do HTTP response, message, e agora content, call new content, o tipo de O que é o melhor? A flashlight, o que é que eu posso fazer? O que é o zoom? O que é o motor do nosso PIC? O que é o motor do seu plano? O que é o motor do seu plano? O que é o motor do seu plano? O motor do seu plano é meio ambiente. Primeiro, o HTTP parece-me a minha cara em toda a sua orgulória, eu posso, se quiser, formatar, ou seja, controlar diretamente a mensagem HTTP, que eu vou retornar, sem ter que tratar de usar um context.current.right, não. Eu quero controlar completamente a resposta, eu crio uma instância do meu class que represente essa resposta e defino o context. Neste caso, eu defino content e puxo igual a new string content. Não preciso de definir content-type, porque aquele string content, primeiro, o content-type é um header de content, ou seja, é um header que não influencia a resposta, influencia o conteúdo que escreve a metadata sobre o conteúdo da resposta. Nesse caso, o string content, por omissão, já é text barro mais. De princípios, posso concorrer, mas... ...projetos ao público. Então, o alto alto para o live. Não, não. ... ... ... ... ... Ah, faltou o redline. Só as classes públicas que estendam da API-Controller é que são exigidas para sempre. Os aspectos essenciais do museu são estes. Primeiro, instalação. Por acaso tenho aqui o MWC 4 Beta instalado, mas eu não precisava. Uma aplicação pessoal, é normal, o redline.4. Vou buscar um percódico, neste caso é o MWP self-hosting, porque eu estou a fazer self-hosting para o web API. Ele vai buscar as dependências todas. Muitas delas são interessantes. Por exemplo, temos ali dois novos espaços-nomes, o system.json e o system.net.htpp, que formalmente não pertencem à web API, mas que são essenciais na web API, nomeadamente o system.net.htpp, que tem um novo modelo para se apresentar na web API. Depois traz aqui o last-of-depth web API-Core, o system.net.htpp, que tem isto relativamente popular, que eu só vou fazer o que eu percebo. Depois, criar o servidor, é simples. Criar uma configuração, neste caso é uma configuração de self-hosting que eu tenho de fornecer um endereço base. Definir uma rota usando exatamente as mesmas capacidades do motor de rotas do MWC, até porque o motor de rotas não é do MWC, faz parte da plataforma. A recomendação é ter uma rota em que a resolução da action não vem da rota, vem do MWC, e depois criar um servidor, usando o protocolo fixo para abrir, e não esquecer o ritmo. Depois tem que fazer controllers, não precisa registar em lá nenhum, é fazer outros, portanto, não esquecer o public, porque senão não sairá o regime, e agora definir a ações, onde eu tenho, por exemplo, o control completo sobre a formação. Por exemplo, também podia fazer aqui outra coisa, que era ter acesso ao pedido completo. O pedido já passou por várias fases. Houve uma fase onde era obrigatório pôr ali o pedido, declarar o parâmetro tipo htp, risk, request, message. No beta não está, estou cheio de diferença, vou registrar. Neste momento o request é acedido através da propriedade request, que está em IP control, aquela magia. O MWC, onde aparecem uma série de identificadores, que eu não sei onde é que vier, ah, é onde é que lá se faz. Request é onde eu vou. Posso ir ao request, posso ir aos headers, posso ir ao user agent, o tipo é que é o user agent? User agent é do pedra, bells collection, posso ir ao zero, ou não, não. Um, vamos lá. Ok. É um poste que, você pode ir ao mesmoporte para fazer a FBI ea hospital, ou morgenato que, O que é que eu pretendia me mostrar com isto? Acesso fortemente tipificado às características do pedido. Aqui é aquela parte onde a abstração é útil, porque eu não quero ter que lidar com a manipulação de string, eu quero poder ter acesso a um modelo de objeto que me dá já o resultado da desmontagem do produto de vida e eu posso aceder isso de forma difícil. Eu quero aceder aos características do user agent, então existe a propriedade de eras para o pedido, está a ter uma propriedade do user agent, que provavelmente deveria ser do lado ou não, que é um termino atípico que tem associado a propriedade de vida. O que eu já tinha referido, ou seja, as ações estão associadas a métodos HTTP, enquanto métodos HTTP, as ações estão tipicamente associadas a ser conjuntos de curso, ou seja, o que eu tenho que mapeio o método HTTP, por exemplo, por método HTTP. Ou seja, se eu quero apagar alguma coisa, minha PIM vai apagar alguma coisa, eu vou usar um outro pedido, eu vou usar POU. Depende, depende. Posso usar Pons ou posso usar Vlip? Sim, sim, o Vlip é um método de HTTP, por acaso não é muito usado no mundo web, porque os browsers não dão suporte nativo para formulários, por exemplo, com o Vlip. Então, tipicamente esquecemos do Vlip. Quer dizer que, se eu tiver a trabalhar com user-adjects limitados, tenho que ter em conta essa limitação e eventualmente posso aceitar que a remoção de um recurso seja feita por post. O que é perfeitamente válido no HTTP, porque o post não nos tem semana. O post é usado por qualquer jeito. Posso fazer tunnelling de post para outros métodos? Posso fazer tunnelling de post para outros métodos através de um error, por exemplo. Sim, sim, posso. Sempre é um carinho mais... Depende, por exemplo, se tiver a interagir com o formulário, eu não consigo, no formulário, um corpular de adversário. Se for através de JSON, desculpem, se for através da AJAX, ou de gmlhtv request, eu já posso formar moeda para dizer, olha, isto é por post, mas não era bem o post que eu queria, só estou a usar um post porque eu estou de forma e não me deixo a usar outro erro. Se é através de um formulário, eu não consigo pôr esta informação. Eu posso fazer tunne no URI, que é pôr o método no URI, mandar um post e ele ver, ah, espera aí, afinal não era bem o post que ele queria, ele está usando um post, ah não, numeral, já não me importava, então tenho que fazer esta forma. Já agora, do ponto de vista semântica do HTTP, eu não estou a fazer isto. Eu não estou a ir a partir de uma coisa que é a interface uniforme do HTTP, porque o facto de eu estar a remover algo pode ser relevante para os intermediários. Ora, o intermediário quando veio passar um post não pode assumir nada, porque não há nada a assumir, não há semântica no LIT, há semântica no PUT, e há pouco tempo no mundo o Rails discutiu-se muito, finalmente acho que o Rails parte para fazer atualizações dos OPETs e não o PUT, porque o PUT tem de ser completo. Ou seja, há uma semântica claramente definida para esses métodos, o PUT não há semântica. Sabe só o que é que o servidor vai fazer com isto. Quer dizer que posso usar para fazer tângulo quando estou limitado por isso. Já agora, iremos ver uns pontos de extensibilidade jeitosos no EAPI para ele desmontar esse tângulo. Quando chega ao controller, já chega um envio único. O API controller tem ali três propriedades interessantes. Tem muito menos propriedades que o controller do MVC. que, basicamente, tem o request, que dá jeito, tem a configuração, onde eu posso aceder à configuração, e tem aquele URL que serve para eu criar o URL. Mas essa parte, acho que merece trabalho. Provavelmente, no release candidate, a forma que eu tenho de, agora, fazer o relativo operário, que é a partir daquele recurso, daquele método, ou não. Só daquele recurso eu só quero obter o URI para ele, que eu tenho de precisar de palco de trabalho, e eu não vou para o aumento. Este API controller implementa a interface IHTB controller, que lá está, é assim. Ou seja, isto é assim, porque neste caso baixa até lá acima. O primeiro ponto, onde deixa de ser assim, é no controle. IHTB controller tem um executivo assim, que retorna uma taça da HPV. Isto é um exemplo que já vimos, que era a possibilidade de eu controlar o processo completo ao estádio. Isto é um exemplo. Modelo para representação do HTTP. Isto não é específico da web API. Isto tudo. Está na plataforma 4.5. As distribuições do web API para a 4. Tem import disto para a 4. Quer dizer que eu posso usar o 32.4. É aquele do code system.net.htb. Este modelo de classe é relevante, quer do lado do servidor, quer do lado do cliente. E, por exemplo, tenho uma mensagem de pedido, tenho uma mensagem de resposta. A mensagem de pedido é caracterizada por um método. E agora há aqui um saco de propriedades que não têm reflexo na representação, na regra, na regra. Tipicamente, quantas mensagens andam dentro do servidor ou do cliente, eu posso aceitar propriedades a ficar na regra. São uma espécies de edas que não são aplicadas no regra. Querem a mensagem de resposta, com a pressão, quer o pedido, quer a resposta, podem ter um content, quer o pedido, quer o content, quer a resposta, têm edas. Uma das coisas que eu aprendi aos pais, que existem edas que dizem respeito à mensagem e há edas que dizem respeito ao conteúdo da mensagem, são coisas diferentes. Por exemplo, o contentar, aqui embaixo, ou content language, por exemplo, são edas associadas ao conteúdo, ao body da mensagem, quer dizer que estão na propriedade de edas de hqf2. E ter esta fotografia é importante, mensagens de pedido, mensagens de resposta, conteúdo, é de fornecimento de dados, como se soubeste, estes dígitos. E é bom que essa coisa, o que merece ser tudo? Deixa eu fazer alguma maneira simples de enxergar a semântica, a semântica do humano, em que não há, para esses pedidos, ou vai ter um nível, não semântico próprio? O que é que seria a semântica do humano? A semântica semântica é mais a nível de quando já estamos a pensar em questões do web semântica. Quando estás a dar significado, o significado interpretável pelo sistema computacional, àquilo que nós humanos vemos e reconhecemos. da extract, ou seja, por exemplo, no pedido. O que é que o HTTP define? Define o método, define o request URI, ou seja, o identificador do recurso ao qual estou a fazer o pedido. Esse é o pacto para o cliente, ou seja, o cliente não tem que conhecer a priori a estrutura de montagem do URI, opa. E não diz nada sobre o BODY. Não, não, o BODY não é comigo. O BODY é uma coisa chamada internet media types. Estão definidos no IAN. E eu tenho aqui um conjunto de media types de estado, imatributivo. Ou é o RFC que define media types de imatributivo. Quer dizer que o HTTP define endas para dizer qual media type vai me pedir. Não define a semântica. E a YAPI também não se trata nisso. Já iremos ver depois como é que ela dá suporte a vários media types. Quer dizer que se eu quiser ter algo que é rico, que tem uma semântica na mensagem, o ponto para inserir essa riqueza é no BODY da mensagem, usando o media type que deve estar registado. E agora, quem recebe aquela mensagem ou desconhece o media type, e rejeita a mensagem, ou conhece o media type, e conhecendo o media type, sabe as regras semânticas, ou sabe a semântica associada ao conteúdo. Estava a falar dos pontos de extensibilidade. Os pontos de extensibilidade permitem fazer um pré-processamento antes de chegar aos controles, para que possas enriquecer, na verdade, daquilo com um conteúdo que não vai em cliente, mas que pode ser estabilado para tudo. Sim, sim, sim. Ok. O HTTP é um protocolo que dá muita importância aos intermediários. E o dá importância aos intermediários, e é devido ao facto de dizer que o intermediário se caberá funcionar, porque sem queixas não é que faça nada. O intermediário é uma queixinha. E torna importante a visibilidade para o intermediário. Por exemplo, o intermediário sabe qual é o método. O intermediário sabe a semântica do método. quando o método é uma semântica conhecida. Por exemplo, um PUT é indipotente. Quer dizer que se o PUT for enviado duas vezes, isso não deve resultar num estado do sistema diferente. Quer dizer que o intermediário tem liberdade para reenviar um PUT, portanto, não obtém a resposta da primeira. Por exemplo, é um aspecto onde eu posso ter um intermediário que conhece um aspecto semântico claramente definido pelo logaritmo de PUT. Agora, posso ter outros intermediários que, com base no content type, reconhecem a semântica do PUT, que já não é logaritmo de PUT, serão media types, e se pode operar sobre isso. Por exemplo, é legítimo um intermediário mudar o encoding de um XML. E ele vem passar application barra de XML. Isto é uma semântica. Está em UTF-UI. Então pode mudar. Está autorizado a fazer isso. Porque ele sabe as alterações que pode fazer aquele conteúdo sem alterar a semântica. Se for text barra de XML, já não está autorizado. E tem que ser, literalmente, aquela semântica. E neste caso, Dr. Me pergunto, coisas como o GESIP, que ao mesmo tempo sabem que ainda temos, mas também são questões de tom e não, naquele lado, do género... Isso pode ser um transfer, um transfer in code, ou um content in code. O VTTP define formas de eu processar, de eu dizer, eu tenho aqui algo que até era uma imagem, mas foi content in code. Quer dizer que está dentro de outro embrulho. E eu aí defino identificadores para esses content in code. E, além disso, tem o conceito de transfer in code. O quê? Eu estou a criar um embrulho só por efeitos de transferência. Quer dizer que o intermediário pode desembrulhar e enviar tudo aqui. Ou seja, eu por cima do content type, ou melhor, por cima do media type, eu posso ter content in code e transfer in code. Para efeitos de transferência. Continuar. Ou seja, estas classes são core. Há outra classe também é core, de um modelo de objetos para o HTTP, que é este HTTP message handler. O HTTP message handler representa a computação que recebe um pedido e produz uma resposta. Não é uma interface, mas é uma classe abstrata, que representa uma coisa que vai receber um pedido e produz uma resposta. Por última consequência, os controllers vão ser vistos como elas. Mandam pedidos aos controllers e eles retornam as respostas. Tem um método mais relevante, é o senda-sync. Que é, toma lá um pedido, dá-me lá. Bem, não é uma resposta, não. Passo de resposta. Um caso particular de message handler. São os delegating handler. Um delegating handler é um handler que tipicamente não sabe resolver completamente o pedido. e tem um handler que está à frente. Há quem chama isto de modelo dos matrioscas para os modelos dos modelos dos modelos dos outros. Aqui a ideia é exatamente nesta. Ou seja, eu posso ter um handler que tem um handler que está à frente, tem um handler que está à frente, tem um handler que está à frente. Quem vê o primeiro handler vê uma coisa que recebe um pedido e produz uma resposta. Agora, internamente, este pedido pode ser resolvido logo ali, pode ser ligado para a frente. Isto é um modelo que dá para dizer muita coisa, é muito flexível. Eu posso, por exemplo, usar este modelo para fazer pré-processamento e pós-processamento. Quando a mensagem chega, faço com alguma coisa, eu não sei o que é que está à frente. O que é um handler, quer dizer, recebe presídios nas respostas. Posso fazer pós-processamento. Posso dizer não, 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 isto acaba já aqui. Não vai mais longe. Faltava aqui o handler de authorization. Agora deixa a mensagem para prosseguir. 401 para trás. Ou, por exemplo, isto é um pedido condicional. Pedido condicional if not modified since. Eu vejo, não, não foi modificado. Acabou. Com um handler consigo facilmente injetar este tipo de comportamento no pipeline do handler. Uma outra componente importante é o RTPP client. O RTPP client é um analgo ao controlador, mas do lado do cliente. É a entidade que sabe produzir pedido, arranja a maneira dos pedidos irem para a rede, e depois escrever a resposta e fazer com alguma coisa. Simples, cria um HTPP client. E agora faz client get, get assim. Ou seja, o cliente não está associado a nenhum URI. O cliente não está associado a nada. Eu chego ao cliente e faço um... Get. Get assim. Não viria para ir um get, não. O cliente só tem o que a passa assim. O que é que... Ou seja, passo-lhe um URI, neste caso é um get. O get não tem body, quer dizer que eu posso simplesmente passar um URI. O que é que eu retorno? Um tássico de resposta. O pessoal diria mais nada interessante o que a fazer. Não creio que o resulte do tássico à espera de ter uma resposta. que não tem as responsabilidades híbridas. E um... É aqui, e... Fiz... ... ... Result Está inquieto assim? Result O resultado é do tipo RDB Responses Quero obter o conteúdo Então result.content E agora vou dizer que eu quero interpretar o conteúdo Como sendo uma string Então faço re-dense de mim Eu tenho re-dense Para tipos básicos Re-dense string Re-dense string Mais uma vez, o re-dense é seguido Se eu quiser ficar proposta de resposta E não, eu passo O result é que está bloqueado O result é o acesso a uma propriedade É a propriedade result de pass Passa por t Cujo valor é t Se o t não existe E sabe que isto pode dar a deadlock Isto pode dar a deadlock Como é que se entende a deadlock? Neste caso, o que é que eu ia fazer? Não posso bloquear o result? Aliás, se eu bloquear o result Uma aplicação gráfica Parei E as interfaces Não, não, pode dar a deadlock Não, não, pode dar a deadlock Uma coisa é dar freeze É estar ali dois minutos sem que nada aconteça Dois segundos ou três segundos Ou um dado acontece Isto pode dar a deadlock Porque o runtime pode precisar de ajeitar alguma coisa Para ser isso dado Do synchronization context E o synchronization context É esta thread E esta thread está a parar lá Por isso é que pode dar a deadlock Mesmo o done deadlock Dá ali um freeze E usa a interface que chateia O que é que eu tenho que fazer nisso? Bem, provavelmente eu tenho a command atasse Que fazer um continue with E retornar a base E quando não tivermos o C sharp 5 Isto dá um engadeamento Que eu tinha resolvido De qualquer coisa O C sharp 5 é o o 8 Como se tivesse lá o result Sem o conteúdo Não sei se posso ir para o produção Também Também Podem se ler ou não Acho que pode Fica o vídeo Bem, uma outra forma Eu agora quero ler o conteúdo, mas não quero ler o conteúdo como eu tenho, quero ler como motivo. Neste caso, JSON-VEL. JSON-VEL é um novo tipo, também do 8.0.4.5, que eu estou usando o 8.0.4, para representar JSON. E pode ser visto como DYNAMIC, quer dizer que agora eu posso fazer coisas deste género. Result.testDYNAMIC, eu sei qual é a estrutura que eu vou receber neste JSON, eu estou a fazer um pedido API do GitHub, para obter os meus repositórios, sei que aquilo é um array, sei que em cada repositório eu tenho uma propriedade que é o git do RL, então ali estamos de repente com o git do RL. O que eu digo, o RL não está aclarando nada, não é dinâmico. JSON-VALID é um contentor JSON, pode ser visto, pode ser visto fortemente identificado, e tem que andar a indexar o nome de propriedades, ou pode ser visto com DYNAMIC, ponto, não propriedade. . Como é que eu conseguiria fazer um read as a sync de um tipo meu? Ou seja, eu tenho... Não me dá para dizer isso. Ok. Sorry. Só uma questão. Sim. A nível de a syncroismo do server-seiro, existe alguma abstração que é, por exemplo, para destruir o progresso de download, ou temos que implementar isso? Não sei apontar, não sei apontar isso, mas eu acho que já me passaram samples à frente, realmente samples. Autoprobots acho que não, mas samples da equipa acho que já era muito desse jeito. Eu tenho um sítio onde pôr isso. Sempre saia e eu sei o sítio onde os bytes me vão passar à frente. O que é que eu faço depois para dar feedback? Acho que não tem nada, mas não tem sítio. Ora, o que é que eu tinha visto? Ah, eu vivo isto aqui. Isto foi o Redass String e isto foi o enumerar os uniristos dos repositórios. Continua-se. O gottpcline, basicamente produtor de mensagens, receptor de mensagens, tem uma série de coisas assim, tem um getSync, tem um postSync, um .5, depois tem um senda-sync que é genérico, e no senda-sync sou eu que devo criar a mensagem, ou seja, no get-sync e ele cria, pessoal, não me liga. No post-sync e ele cria, e o conteúdo. No senda-sync e eu cria o do olho. E pronto, com esse senda-sync pode-se mandar o método da htpx se quiser. Porque sou eu que construo uma excelência. Uma coisa relevante sobre os enda-sync, ou sobre uma HTTP cliente. O HTTP cliente não liga diretamente com a rede. O HTTP cliente está à espera de um enda-sync que está à frente, que sabe pegar-me o que digo e pedir uma resposta. Ou seja, eu tenho um construtor de HTTP cliente em que eu lhe passo um HTTP message. Usando a técnica das mecas-ruças, aquilo pode ser um part-line termas até chegar à rede. Para chegar à rede, eu tenho um HTTP client handler, e tenho que expõe um conjunto de propriedades que não estão em HTTP cliente, ou seja, a ideia é que eu posso estar em ambientes, onde eu não tenho acesso, por exemplo, ao... Coisas de este género. Os propósitos, os propósitos, os propósitos, os propósitos. Então, essa funcionalidade extra é mudada por enda-sync. Primeiramente, tenho aqui o web request handler, que deriva do HTTP client handler, que basicamente é um REP por cima do web request handler. Quer dizer, se eu quiser configurar aspecto que eu estava habituado a configurar no HTTP web request, como, por exemplo, o envelope pipeline, ou os certificados de cliente, eu posso fazer isto num exemplo simples. Instancio um web request handler, parametrizo, e agora, quando instanciar o HTTP client, dou-lhe o web request handler. Quer dizer que o HTTP client vai despachar a mensagem com enda-sync. Isto também é uma má notícia, porque, por baixo do HTTP client, ainda usa o info web request, com todas as características do web request handler. Por exemplo, apesar de ser, de aqui ser assíncrono, pois o web request é assíncrono na resolução do DNS, não sei. Mas a arquitetura não implica que no futuro, ou eu, possa fazer outro handler que faça o diálogo para a rede, porque abre o SOC a dormir. Diga-me. Ah, pelo exemplo. Como é que é que acaba os cancelos? Eu cancelo o pedido, e ou o cancelo. Ah, sim. Se o 5. Depois quer cancelar o que é que eu estou aí. Eu cancelo a… Ou só que quando eles chegarem, quando eu ver que foi cancelado e não tenho oяетro? Eu não tenho… O HTTP não tem maneira de cancelar, que eu tirei a pergunta. Ah, a pergunta era, o quê é que eu faço com o cancelo? Todos os assínculos, todos os métodos assínculos? Percebem o Cancellation Token Source, o Cancellation Token, que eu posso usar pelo que cancela. Ou pelo menos usar o Cancellation Token Source, apreciado. Só para deixar de esperar. Colocar no DPI não há maneira de ir quer uma segunda mensagem de dizer Vara, 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 não valeu o pena. Sim, sim, deixar de esperar pode ser tomar a iniciativa de fechar a comunicação com a CPI, ou não. E esse Token pode ser o Tainer, pode ser o... Isto é um Token da DPL. Ou seja, eu não sei o estado, basicamente o que eu faço é criar o Cancellation Token Source, peço ao Cancellation Token Source um Token. E é esse Token que se apresenta ao Cancellation. Quando eu quero cancelar, peço ao Cancellation Token Source para cancelar o Token. Mas é isso, acho que é isso. Se o PID foi registrado com depois um Continuate à espera da resposta, esse Cancellation vai fazer com que depois esse Cancellation Token Continuate não seja executado. Imaginando o caso em que o utilizador pede, processa-me estes 5 GB de dados. É feito o pedido e ele vai e registrou um Continuate para, quando a resposta houver, mostrar ao utilizador. Ah! Para falar Continuídos eu estava a pensar no status tot 100. Sorry. Da TPL, não é? Sim, sim, sim. E se o utilizador quiser cancelar, ele cancela, o servidor lá continua. Não há forma de dizer ao servidor, tipo, olha, esquece. Mas a resposta depois não é processada. Quer dizer que a task completa-se, ou seja, há uma task o Cancellation pedida. Sim, sim. Se eu cancelei, a task termina. Só que termina no estado cancelado. Cancellado. Ou seja, uma task pode terminar no estado normal. Por exemplo, o task T, não sei se o termo correto será o estado normal, mas existe um resultado, se era um task T, o resultado T foi obtido, pode chegar no estado folded, porque resultou de você pôr o venunciamento de exceção, pode chegar no estado cancelado. E o estado cancelado provavelmente é propagado por toda a gente que o passou. Então, e se calhar os handler... Primeiramente, eu no continuity posso dizer, posso ir ver qual foi o estado. Quando a task está em continuação é chamada, eu posso saber como é que a anterior acabou. Ou seja, todo esse... E isso é propagado? Responde a... Não, não é automático, por exemplo. Não, o continuity é só a coberta, que ele vai chamar quando terminar. Exatamente. O Cancellado vai fazer o quê? Vai terminar já, separa o continuity. Exatamente. E no continuity posso processar. Tens que validar o estado de... E lá você consegue ver o Cancellation token, para ver se foi cancelado ou não. E fazer um break. Mas tenho que especificamente... Não preciso ver o Cancellation token, posso olhar para o estado passando. Se está... Mas tenho que especificamente ver isso, ou seja... Perguntar, sim. Posso registar um continuity, salvo erro, posso registar um continuity, a dizer, este continuity é para ser chamado, se a tarefa acabou no estado de transferência. Mas a pergunta é, se eu tenho um pequenininho de tarefas, e uma tarefa acabou no estado de transferência, e elas estão contínuindo, ou seja, estão... Se da décima passa para a primeira imediatamente... Porque tu podes querer fazer coisas entre cancelado. Exato, sim. A task é, eu vou fazer isto, não é? Agora, depois, eu posso estar dependendo de outras. Eu até posso... Minha task pode dizer, olha, se cancelar, faz isto. Se não cancelar, faz outro. E a minha task, esta, que encapsula a outra, está correta, está bem terminada. Existe um continuity que apenas só é chamado quando foi com sucesso? Ou seja... Não. Eu posso parametrizar o continuity para dizer se... Ok. Chama-me só se... Não, não me chamaste nada. Exato. Ok. Bem, aqui dentro do procedimento. A arquitetura do web API do lado do servidor, que é constituída por três camadas. A camada de cima é que... Deixa eu começar. É quase... A camada aqui debaixo é responsável por fazer a atuação ao meio de responsável. Ou seja, por exemplo, se eu estiver a fazer cell phone, a camada que está aqui debaixo é a WCF. Aqui é o meu exemplo que será o WCF escondido. Não escondido, mas tal. Ou seja, de maneira como eu vou obter, neste caso, através do HTTP CIS, usando um HTTP list, os pedidos de transformá-los em HTTP SMS, depois de pegarmos HTTP com SMS, e transformá-los em algum tipo de resposta, é da responsabilidade do host, da camada de atuação. Acho que é que vamos ler. Camada de hosting. Eu tenho um hosting da seção host, tenho um hosting para a ASP.NET hosting, ou seja, hosting por cima daquele pipeline com HTTP módulo e HTTP. Nesse caso, um dos componentes do hosting é um HTTP controller handler, que é um IHTTP handler, que se monta por cima do pipeline do HTTP, e cria, ou seja, vai à verinha HTTP request, tal do erro, cria um HTTP request message, depois pega um HTTP response message, e transforma em um HTTP response message. Ou seja, eu aqui tenho integração com as diversas formas de hosting. Daqui para aqui, tenho um primeiro álbum novo, do HTTP 4.5, para dar a TQ, press message message. Nesta camada intermédia, eu tenho um pipeline, olha lá, no trióscotas, e essas coisas. Provisão, só lá está aquele zoom, sim, vou fazer o bar, posso pôr os grupos que quiser, então está ali um pipeline de enriquecimento das mensagens. E nesse pipeline, a ordem é importante? A ordem é importante. Daí eu controlo a ordem. Aqueles message handlers, os delegating handlers, são interceptores. São interceptores, mas são mais flexíveis do HTTP módulo. Por exemplo, eu tinha aí eventos, e dizia, olha, o que é interceptar? Chega neste evento. Se o bar quiser acabar, tem que chamar um método de request. E eu aqui, não, acabar é não chamá-lo de referência. Tenho mais controle sobre o... Por fim, na camada de 5, é onde aparece o conceito de controller. Aquilo que, basicamente, aquele último handler, é o que vai olhar para o resultado do routing, ver se está lá uma variável chamada controller, e irá à procura de uma classe pública. Ou seja, sou fixado como controller, que derivo da API controller, perceber qual é a ação, enfim. Trazer isto do mundo das mensagens da HTTP para o mundo dos controles. Aí, existe a filtragem, os filtros semelhantes aos filtros da HTTP e com uma diferença. Existe também model binding, isto ainda vai mudar um bocadinho no formato do model binding, e existe o formating. O formating é o que permite fazer em tudo. É um redesign. Se eu quiser, posso montar uma coisa completamente diferente. Ou seja, eu muitas vezes, há muita gente que tem esse tanto de saber, mas eu não gosto de comprar, não gosto de fazer tudo. Não gosto, mesmo nada, de ser obrigado a levar-me para a classe. Vou usar tudo isto, toda esta riqueza, e agora aqui monto um veradinho, o sistema ou o modelo que fazer no formating. Uma pergunta. Content negotiation seria no formating? Sim. Os formatos são usados no content negotiation. Content negotiation é para ter seguido. Ou é aqui ou aqui. Eu vou estar aqui com 27 pontos. Porque o controlador poderia retornar um objeto, que depois seria negociado... Sim, já vamos dizer isso. Ok. Aliás, a deva é do lado do servidor, não é do lado do público. Isto aqui é um bocadinho mais de detalhe do web hosting. Já agora como é que eu faço o web hosting? Ou seja, hosting não inscrito. Assim, pessoal, é possível usar esse web hosting. Vou usar primeiro uma receita já feita. em vez de criar uma configuração, vou pedir a configuração global. a partir de aí é a mesma coisa. Vou à configuração global. A partir de aí é a mesma coisa. Vou à configuração global. e acrescento uma rota. E já está. Neste caso nem preciso criar o servidor, porque o servidor é criado automaticamente na rota. Ou seja, pego numa aplicação MVC 3, limpinha, vou obter a configuração global, acrescento estas rotas. Acrescento é esta rota, portanto. Não tem que mudar nada no e-configura, nada de espetacular. Se ele fosse de engolho, que os outros disseste, cá em baixo. Ah, e agora temos uma coisa de gira, que é a memoria do servidor. Que é ligar diretamente o cliente ao servidor, sem passar pela rede. Porquê? Porque o servidor é um message handler. O cliente está à espera do message handler à frente dele, que supostamente ia por aqui uma renda, eu meto-lhe à frente dele logo no servidor. Agora, era o meu mesmo controller, era o meu mesmo main, em que eu criei uma configuração. Isto no caso não é self-host, não há self-host. Acrescente-lhe a rota e agora... Crio um servidor, assalho da configuração e depois criei um cliente, assalho do servidor. E agora faço um gap, de um morico até, de um monstro-neigo, não interessa nada. Ou seja, a interação com o cliente do servidor, sem passar pela rede, pode ser relevante para... Ah, isto testes. Testes mais rápido. Atenção à asseriação. Atenção à asseriação, não é? Que é um dos problemas... Sim, eu não estou a testar a asseriação porque não há asseriação. Ou seja, não há transformação com o advento, uma sequência de bytes. Mas há HDP, não é? Sim. Há a criação de mensagens HDP, mas não existe a tradução dessas mensagens de HDP. Se ligar o fígado, não vejo nada. Diga. Se ligar o fígado, não vejo nada. Não tem memória. Exatamente. Nada, nada. Mas isto não passa pela rede. Continuando. Ah, formados. Ora, uma mensagem HDP tem um body que há de ser uma espécie de bytes. O HDP não diz nada sobre esse body. Há de ser representado pela sintaxe semântica definida como media type. Então, como é que eu transformo tipos de L e R em streams, ou seja, em sequências de bytes associadas ao media type, e vice-versa? É com aquele media type formata. Media type formata. Media type formata é uma classe abstrata. Eu depois criei os meus media type formatas. E basicamente tenho que implementar três métricas. Can read type. Ou seja, eu sei pegar uma sequência de bytes e transformar num objeto daquele tipo. Este can read type recebe o tipo. Sim ou não? E se não, este formata não é tira e não. Can write type, que é produto inverso. Ou seja, este formata sabe pegar no tipo e transformar num objeto daquele tipo? É ou não? É ou não? Depois tenho um on read e um on rate. Ou seja, aqui é por, de facto, pegar no espaço de páginas que os formam a ver e vice-versa. Ah, e mais uma vez. Vou-vos dar um exemplo. Então, tenho aqui um image from text formata. Que é um media type formata. Que basicamente diz que não sabe ler. Não sabe ler nada. E sabe escrever serinhos. Diz que só sei escrever serinhos. Como é que eles criam uma imagem de serinhos? Pega na serinha e cria uma imagem. Aqui, não vou entrar em detalhes, mas... Aqui é um bitmap que os pedem. Todas as pessoas chamarem. Pega. Depois os drogas. Não é visto nada. Também tem. Ah, e diz outra coisa. Aqui o construtor diz assim. Eu suporto media type image jpeg. Quer dizer que se o pedido vier com image jpeg, eu sou elegível para tratarem-se. Se o content negotiations, se o accept do cliente incluir image jpeg, conta comigo para ele tentar pelo menos produzir isso. Porque eu sei produzir isso. Mais. Tem um método que muitas vezes posso não ter acesso ao accept. Eu posso criar um mori diferente para cada contentar. Eu tenho maneira de mapear variáveis de query string. Se o valor dela for jpeg é a mesma coisa que no accept vir image jpeg. Depois fiz a mesma coisa para um way from text formata que usa a speech API para criar o áudio daquela string. E no caso dessa imagem, eu sou elegível porque defini esse media type. Sim. Eu sei lidar com aquele media type. Mas posso não saber lidar com aquele tipo. Correto. Mas especificamente para esse, só o caso de dizer-lhe, há vários media types para designar a mesma coisa. Eu tenho que elegir outros. Sim. Todos. Todos. Ou seja, se há uma série de media types que eu sei lidar, eu tenho que dizer quais é que são. Todos os que eu sei lidar. Não, não são sérios. Todos. O que eu estou a dizer é que há alguns que têm memculturas diferentes, não é? Apesar de serem na prática os mesmos. Mas para todos os efeitos é um media type diferente. Tem algumas características. Sim, mas alguém tinha que dizer que estes dois ser iguais. Não é a plataforma que diz. Vai ver se este media type tem JPG... Não é a matura dele. Certo. Certo. Vai mais vezes se diz. Bem, vamos. Como é que eu tenho isto que funcionar? Como é que eu tenho isto que funcionar? Quase que eu tenho isto a fazer isto. Só o que eu tenho isto. Deste puxer. basicamente fui aqui à configuração à propriedade formatas e acrescentei-lhe os formatadores todos eu ensinei a plataforma a saber lidar com imagens a partir do texto vejo-lhe a partir do texto e aqui é a forma sensacional primeiro o formata só é usado se suportar o content type suportar o mid type suportar o tip na sequência daquela pergunta can read type e can write type quer dizer que eu posso ter vários eu posso ter um image from text e um image from outra coisa qualquer em que um sabe transformar strings em imagens e não sabe transformar em qualquer imagem se os dois souber responder à mesma é o primeiro que está na coleção e depois tem aqui um controlador tem aqui um controlador que dá o tempo dá o tempo corrente ou seja, retorna uma string neste caso, o controlador diz assim eu não quero controlar completamente a resposta a minha direita não quer controlar o content type eu quero retornar uma string e depois alguém transforma-se uma resposta quer dizer que o controller não é obrigado a retornar um responsável o controller pode fazer como? o controller deve ser de forma um ímpico neste caso este é igual porque Obrigado. 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 Eu estou retornado com uma mensagem 200 com todo o olho. Pois, lá está. O Chromebook receberam 200, eu devia perceber que não é progresso. Não, não, não. Pronto. Ou seja, como é que eu crio suporte para os novos livros? Minha aderida, como é que eu posso pôr a decisão no urino? Se eu quiser enviar um e-mail a alguém, dizer, olha, aqui é o link para a web, aqui é o link para a imagem, e ele quer clicar, eu não tenho maneira desse link dizer, ah, eu tenho que fazer um get com este link, e, ou, um accept, este. Quer dizer que eu tenho que criar um identificador urino para esta variância do recurso. Isto, tipicamente, faz com que o coração urino, e o processo urino. De conta de negociação. Ok. Mas, este é só o que eu disse, senhor. Quando disse aí que, quando fiz aquela segunda parte do código, fiz exatamente isto. Para outras, se ponham no urino, o que é que é sei, o que é que sei, o que é que não sei. Agora, tenho aqui uma demonstração com o Messagenda, mas, posso mostrar-se ao fone, porque nada é que saber. O Messagenda, por exemplo, que verifica que o pedido tem uma API aqui, e se não tiver, já... O API aqui, o Messagenda, deriva de legating handler, sendo assim, vou ver se tem um request header authorization, ou seja, se não tiver um request header authorization, ou autorizei o esquema de autorização na API aqui, então, crie-se uma resposta, com o status code, que não for rise, que é o status 101, acrescente-se o header, então, dá-me usar o authenticate, para dizer, olha, testem-se o header, testem-se o header aqui, e agora, e-turns. Esse status é um numerado, ou...? O status... não, é uma classe, salveira um classe, um conjunto constante. É um teste, claro. Sim. E os METs é a mesma coisa, os H2M também, se eu inventar... Acho que se é nos METs é meio mesmo que o MET. Não, tem que deixar. Deixar, porque o METs não está lá. Se não... Ou seja, se não é para acabar o pedido, é para deixar propagar o pedido, então é chamar base.send.send. Este base é, sendo assim, que chama o header. Ou seja, eu aqui, e a função estar ou não estar no header? O circuito? Para descansar o pedido. Ok. Vamos mostrar os controles factores. Ah, se calhar... De maneira que eu tenho, que vocês podem ver, é a possibilidade de eu injetar aqui um novo controller fact, é ter um novo critério de localização do controller, que não tenha a ver com, por exemplo, o facto de ser no class 2, o suffix control, ou seja, não. Já agora isto integra com a injeção de dependências, quer dizer que eu tenho que ter um service locator e o runtime, uso o meu service locator para localizar as coisas que o runtime não é preciso. Ou seja, a forma de eu pôr um novo controller fact, é registrando um contentor de injeção de dependências, a resolução... E esse serve o seu computador da Microsoft? Não. É uma interface que também não é igual a da NVC. Não. Não. É mais simples. Basicamente, eu posso dizer, olha, isto é o meu service locator, que eu não sei se é igual àquela interface que existe e pôr um service locator, ou então posso passar lá mesmo. Em que eles chamam-me passando um trigo e eu respondo a resolução. Eu diria que isto é uma das coisas que eu espero que não. Para acabar, o WCF é a ESP.net.navapi e eu agora tenho duas soluções ou duas tecnologias que fazer serviço. Bem, o WCF é baseado em modelo que são do WSDL. Os serviços são duas soluções, recebem a mensagem de CNIL, pedido, mensagem de CNIL, resposta. Em que eu tenho independência do transporte, aliás, uma das mais valias que são, na prática, o que raramente é usado é esta independência do transporte. O WCF é um detalhe, por lá está. Na ISP.net para a API, o WCF não é um detalhe. O WCF é estudo. Ou seja, enquanto que o WCF surgiu em 2006 com... Temos aqui uma série de tecnologias diferentes. Vamos unificá-la, porque é aqui uma camada de abstração, que as unifica todas. A web API é a desunificação. É dizer, não, 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 não. Eu quando estou a trabalhar com o HDP, eu não quero ter uma abstração que me esconde a riqueza do WCF. E me mostra o WCF e temos como um detalhe de transporte, a qualidade como toda a riqueza do WCF. Então eu não posso ter esta camada de abstração. Ao aplicar daqui, vamos criar uma camada que mostra o WCF. Então, com toda a sua capacidade. O WCF é o WCF. Ou seja, a HDP não comprou o protocolo de transporte, mas sim comprou o protocolo de transporte. MVC Web API. O que é o WCF? Não há nenhuma razão para ser indiferente. A única razão para ser indiferente é ser indiferente. Ou seja, não há nenhuma razão para que o modelo que eu uso para fazer aplicações web ou seja indiferente, seja indiferente do modelo que eu uso para fazer serviço web. Infelizmente, o MVC está claramente orientado para a produção negativa. Depois tem uns remédios para proteger, e se eu quiser fazer outra coisa, não tenho suporte para continuar a ciência. O Web API não está, não está... Ou seja, o Web API segue o modelo de web, é bem que existe independência, existe auto-realidade, entre o HTTP e o conteúdo. Ou seja, o HTML e o HTML. Por exemplo, já houve pessoas que fizeram o engine view do Razer, de forma a ter um formato que usa o template Razer, e transformar o modelo em HTML. É mais um formato. Mas então... Já não precisa do MVC, vai. O MVC vai estar dentro do Web API. Eu sei. Sinceramente não sei qual vai ser o futuro do MVC. Mas para ti, o MVC seria uma camada por cima da Web API, para simplificar a parte do HTML? Não sei. É provável que eles queiram juntar o MVC, um conjunto de atributos que o Web API tem, como por exemplo, o cell phone também. Fizeram-se num serviço... Se isto qualquer dia dá a mesma coisa. Há uns meses atrás era o 0.0 para a 1.0.0. Presumo que até em 4.5 vai haver esta distinção. Isto é... Está... Está... Algumas notas finais que eu não vos vou passar. Já... Houve uma palavra que eu, requisitadamente, não sei. Nem vou falar. É que será o assunto. É assunto para... Eventualmente para mais de uma sessão, só se falar. Esta palavra começava por R. Pronto. Não sei se tem questões. Quantos minutos é que eu vou passar? Tmbira, tá? Tmbira sob au. Elas são asas, olha! Mas aố me希望 que ele negou aquela pelas. Um des ordenamento. Ele são asas. folding... Se calhar o site da Net.Pierre fica a mesmo ser um serviço produzido pela WebAPI. Começa a tirar o presente da programação, mete um SSD, também acho que esse é o método. Mas o equilíbrio é muito rápido para abrir, não sei. 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 No 한데 combateIch. Eu não entendi. dabei. Ah. apsic vaya. no processo. Não puxatei a injeção Ok Ok, a preferência Sim O app fábrico O local O server da fábrica A bio-enter da fábrica Agora já não se chama Ou seja Eu não sei muito Eu sou o app fábric server O que é que o app fábric server não dá? Está no caching Eu posso usar o caching Porquê? Mas eu obtenho essa escala O caching distribuído Sim, mas como é que ele obtece A qualidade? Aquilo que eu sei Uma das coisas que ele dá é caching distribuído Eu posso usar o caching distribuído E ele O app fábric server Outra coisa que me dá é a monitorização Resumo que o web API não tenho os úbitos para monitorização do local É Perceber exatamente Agarrar-se a uma série de eventos de trends Mas eu sei muito pouco sobre o local Mas reparem que eu não falei Eu não falei Eu não disse como é que se faz Session State Application State Não há, está Não há nenhuma razão Para o ter Quer dizer que isto por natureza Se eu portar bem E aderir aos princípios da área de aqui Não há nada que me peça ter essa escalabilidade Quando, por exemplo, o relacionamento Vamos dar mais aula no que está Obrigado 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 Obrigado